Oi pessoal, tudo bem? Como é que foram as férias? Estamos aqui organizando tudo pra volta de vocês. Estamos morrendo de saudade. Eu estou morrendo de saudades. Sabe quem tá com saudades de vocês também? Aguarde! Oi infantil 2, tá na hora de voltar. Tô morrendo de saudade, tô esperando vocês na quarta-feira. Beijo, não se atrasem.